E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn and Die Um jogo da morte pela maioria no episódio de hoje Eu não sei, eu não faço a menor ideia Temos um lugar enorme aqui para investigar e não temos absolutamente nenhum item A não ser isso daqui até agora Na verdade, na verdade não, calma Eu peguei Calma, não, nós temos itens Eu peguei uma coisa no... Foi uma... um pincel que eu peguei? Eu não sei se é o suficiente, mas eu não sei o que fazer com isso ainda Cage, você tem alguma pista? Parece que tem bastante lixo por aqui ainda É, eu já falei isso com você da outra vez E você, Jim? Ei, Nerd 4 Zoio, fique perto de mim, miau Sim, eu já sei, eu tenho que proteger você, não é? O que quer dizer, miau? Você parece fraco e que eu vou... eu que vou te proteger, é? Obrigado Ei, Nerd 4 Zoio Eu encontrei uma pá Acho que pode ser útil com uma arma se for reforçada Eu vou ficar com ela Não, não precisamos disso, não é, Sarah? Não, fica com ela Vai aqui, né? Acho que ele merece ter isso para se proteger Por favor, pode ficar com ela Viu? A Serita Sarata me acha Deixa comigo Realmente queria ficar com ela Calma, Cage Eu só achei que seria útil Como assim, você? Não confia em mim Oh, fuck Eu esqueci desse detalhe Droga, eu não devia deixar um... Um boneco ter uma arma Droga Agora acho que é tarde demais Desista, Raiasaca O senhor policial está de olho em nós Ah Pera, ele... Ele não vai ficar com a arma, né? Ou vai? Se não confiarem na gente Acabou para nós Eu sei disso Estamos em uma péssima posição aqui Relaxa, miau Nerd 4 Zoio Com a arma ou não Você tem a mim Uf É O Jim claramente não entendeu O perigo da situação Ah, é verdade Que encorajador É Muito encorajador, eu diria Tá legal Eu tenho um pincel E se eu não me engano Aqui Esse quadro, ele Dizia que estava completo de cor O que Eu não sei Pra mim ele parece completo Você vê que agora que eu estou vendo melhor Agora eu entendi Ah Pera lá Esse quadrado é Ah É que me parecia muito Como se fosse um dispositivo Uma caixa de energia Presa no colar Mas agora faz sentido Não está pintado mesmo Vamos usar as tintas aqui Vamos ver se está a pintar isso Ah Ficou ótimo Ficou um pouco Surrealista Eu diria É As cores estão Transbordando da linha E tudo mais Uou Ué A pintura Caramba Um grande puzzle Nada mal Deve ter havido um dispositivo Que reagiu a tinta Então eu poderia ter pintado De qualquer jeito Mas esforço de pintura Desperdiçados É Sarah No fim das contas Era mesmo um dispositivo Tem um dispositivo Tipo um disjuntor Acha que é a energia do elevador Uh Pode ser Não parece ser uma armadilha Vamos chicar o elevador Ok Vamos lá Uh Aqui Uh 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 Subir Provavelmente Deu certo Funcionou mesmo O que vamos fazer agora Vamos chamar todo mundo para subir Sim Vamos nos reunir Ok Vamos lá Ah Vocês Pessoal aqui Dos quadros Hum O elevador foi consertado Eu cansei de ser babá Então eu quero procurar o Midori Rekyo O elevador Entendido Vamos entrar nessa próxima Hã O elevador está funcionando Sim Quando terminar de procurar aqui Vamos entrar nele Ok Aqui está o Kitaro né Wait Hey Sarah Cage Então está aqui Sim Já que o Jimmy estava ficando ansioso Aham Eu sou o líder Então eu tenho que investigar muito E manter o meu subordinado Sob controle Miau Ota Jimmy Seu subordinado Eu Rapidamente caímos em um relacionamento invertido Então Descobriram alguma coisa Nadinha Bem Venham para o elevador nós Fizemos ele funcionar Essa é a nossa Sarah Hum Mas parabéns Já estamos indo Nerd 418 Vem também Miau Sim Espera um pouco Eu escutei um clique Perto dos meus pés Hã Eu Pisei em alguma coisa Ua O que Nerd 418 Você está voando Ua Que WTF Nerd 418 O que está acontecendo Miau Que armadilha é essa Temos que salvar ele Ua Meu Deus Ah não Não brinca aqui Vamos por a vida dele em risco Não consigo Inspirar O que é isso Nerd 418 Essa armadilha Se acalme Fique calma Ai caramba Não tem como ficar calmo Numa situação dessas Ele está pendurado no teto Ah Bem Perceptivo Da sua parte Sarah Talvez se devemos pisar no interruptor no chão novamente Não Não temos que lidar com isso Não há nada que possamos fazer Não Ele deve estar sendo puxado por fios Finos Miau Temos que desamarrá-lo Como Primeiro vamos observar E ver o que está acontecendo Não O que eu ia fazer Observar a situação Salvar o jogo Deixar o tempo passar Eu não sei Ah Caramba Tá legal Calma Observar a situação Não parece ser Útil aqui agora Eu não tenho nada pra investigar aqui Aqui tinha uma sombra no chão Mas Ela está sendo coberta pelos outros avatares Então eu não acho que ela seja importante Ele deve estar sendo puxado por fios Finos Temos que desamarrá-lo Mas como? Ahm Pisar no interruptor de novo No fim das contas A única coisa que realmente me dá alguma ação aqui É o Romaro Mas pisar de novo parece simples demais Como que a gente vai desamarrar ele No caso do 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 Jim E o Cage Só quer observar Não Mas de novo Não tem mais o que fazer O Cage não parece confiar nele Talvez ele não queira que ele saia vivo No fim das contas Ai meu Deus Ahm Quer saber? Eu vou com o Jim Vamos com esse Eu vou tentar salvar Miau Né De quatro zoio O Jim voltou para a sala What? What the fuck? Não Meu Deus Eu só piorei as coisas Ah não Cara Não pode Não pode ser Essa sala é perigosa É magnetismo A placa preta no teto Está puxando seus colares What the fuck? Seis chances Isso é praticamente Como se estivessem sendo enforcados Ah meu Deus Essa que está agonizando Meu pescoço Dói Alguém Socorro Ah meu Deus What the fuck? Tá legal Literalmente A única opção Que eu tenho aqui agora Aaron Maru Pisar no interruptor novamente Onde estava aquele interruptor? Eu estou procurando Mas não encontro nada O que? E quem sabe O que vai acontecer Se pisarmos demais Na sala? Merda Ah não Caramba O que que eu observo aqui? O que eu observo aqui? Observar a situação Eu não tenho escolha Eu tenho que fazer alguma coisa Eu não sei o que eu devo fazer Ahn Fuck Eu não posso clicar em nada? Caramba What the fuck? Não tenho escolha lidar com isso Não há nada que eu posso fazer não Então definitivamente tem que ser o queijo Escolher esse Se for como antes Deve haver alguma ferramenta Para resolver o quebra-cabeça Mas dessa vez Eu não abenço lugar nenhum Sei que os armários também não abrem Então O que exatamente? Por favor Rápido Ahn De repente houve um ruído mecânico Ahn Uau O que? Você está bem? E o Jim? Meu Deus Meu Deus Ah, olá Conseguem me escutar? Midori? Foi mal Essa armadilha do vestiário Ela era para uma execução, sabe? Não pretendia usá-la agora Mas parece que está com defeito Eu me apressei para pará-la Esses dois aí estão bem O Jim está Inconsciente Então está vivo Ah, mas que bom Ainda podemos brincar com ele What the fuck Que homem terrível Como está o Jim? Ele bateu com a cabeça no teto Com bastante força Mas Graças ao seu capuz O ferimento é pequeno Mas se ele tivesse ficado pendurado Por muito mais tempo Ele teria começado a sufocar Ele ia morrer Isso não foi mal funcionamento Ele quer que os manequins Ahn Ei, eu O que fazemos com ele? Deixamos em algum lugar N-não Seu prescultor O encontrar É Não podemos arriscar isso Hayasaka Carregue ele Eu? O Jim é o seu chefe, certo? Ele tem razão Ok Eu vou carregar o Jim E ir com vocês É mais seguro ficar em grupo Entendido Ela não parece Está confiando muito Nesse caso agora Mas o que diabos Foi isso, mano? Agora o Jim está inconsciente Também Muito bom Ahn Cadê o Rantaro E a outra aí? Por que que eles dois não Não, eles não devem ter pisado No mecanismo Ahn Nada aqui Será que o Rantaro Já foi para o elevador? Ah Ele já está aqui Uou, o Sarah, olha Os elevadores estão funcionando Jim O que aconteceu com ele? Não, me diga aqui Ah, é a saca Relaxa, ok? Jim só desmaiou Não precisa se preocupar Foco no elevador agora Parece que funciona, mas Podemos mesmo entrar Tem dois deles Talvez seja uma armadilha Ha Entre no que quiser Tenta a sua sorte Qual deveria estar Você está brincando que Não Você está brincando que eu vou Na sorte aqui Eu posso morrer Se eu entrar no errado Vamos entrar no direito Eu vou andar na direita A Kena vai com você Que pena que eu não escolhi O mesmo da Sarah Ui Vocês vão se separar Entre qualquer um logo Caramba Não Meu Deus Ainda fora de nós Com medo As portas do elevador Se fecharam E lentamente Começamos a nos mover Sem saber o que nos esperava Nós Seguimos em frente Eu vou tomar um susto Não vou Ui Parece que chegamos Sem incidentes É Já faz um tempo Que bom Então Também estão seguros Que alívio Ah ainda bem Todo mundo foi no meio Espera Não A gente foi Elevador separado Mas Dizendo mesmo Pessoal O Amidori pode estar por aqui Então Tomem cuidado Sim É Ah O que é isso Tem um papel no chão O que será que ele é Todos estão bem Estão ficando entediados Então Escrevo essa carta para vocês Vou lhes dar um mapa Então Venham me encontrar em breve Midori Que carta estranha Qual mapa Ele quer dizer Outro É verdade Tem um mapa nesse andar É Aqui que estamos agora Agora respondemos Nas mapas Tá legal Vamos lá Eu posso mudar Assim de mapa Ok Ah Tem outra sala dessas É sério isso De novo Não Essa sala é igual a outra Cuidado pessoal Tá parecendo mais limpo Do que lá embaixo Sim Parece que nem foi usada Eu não sei se eu quero clicar nisso O cara Tô com muito medo O que é isso Tem algo aqui Um transeptor Eu não faço ideia Que aqui seja um transeptor Cara Se tivéssemos outro Provavelmente poderíamos usá-lo Para manter contato Um walkie talk Você diz Ah Ok Aqui é Aqui é a mãe Câmbio Talvez Era assim Sim Daqui É o Midori Já pensaram Em um jeito De me matar Ah Ah Vejo vocês depois Vejo vocês depois É quase morrer do coração Meu Deus do céu Parece que o outro Trasceptor está com o Midori Então Eu diria que é um jeito Bem peculiar De manter contato Não é Tá legal E isso daqui Esse iPad Um pequeno auto-falante Está instalado aqui Eu não tenho como removê-lo Isso não é um gravador Ah Deve ter algo gravado Tem um interruptor Na parte de trás Será que Eu devo pressioná-la Claro O teu auto-falante Foi pressionado Esse é o primeiro julgamento What Ui Tem cinco minutos Se não puder escapar Até um perderá sua vida Você não está sozinho Seu destino está ligado A alguém que você não pode ver No entanto Se recusar a essa conexão E desejar traí-la Poderá sair com segurança Siga a voz No seu coração What the fuck Isso é tudo Como suspeitei Essa sala foi usada No primeiro julgamento O primeiro jogo Que fizemos Depois de ser trazidos Para cá Um julgamento Baseado Na cooperação Eu não ouvi nada Desse tipo Antes Qual é ser essa manequins Essa gravação Parece familiar Para vocês Que Ana Não De modo algum Só vimos o momento Das nossas mortes Sabe Sim O início do nosso julgamento Foi cortado no vídeo Eu não lembro de nada De nada Antes de morrermos É mesmo Se essa Também é uma dica Relacionada As nossas memórias Talvez seja necessário Ter uma discussão Dos nossos primeiros julgamentos Novamente Eu não acredito Eu fiquei todo nervoso Achando que Ia ser que mataram Alguém aqui agora Por causa de ser um julgamento Holy shit Era só a gravação Do primeiro julgamento Minha nossa Me desculpa mais Vocês me Anteciparam tanto Por esse capítulo Que eu só estou esperando O pior dele agora Tudo bem Eu acho que está tudo Sob controle Então Eu fiquei com muito Menos de verdade Cara Por que que isso está lerdo? A animação está lerda De clicar Ok Mas aparentemente Não tem mais nada aqui Vamos parar essa sala Aqui agora De aula Isso não é uma escola Frequentar a escola Parece ter sido Há muito tempo Agora Tem uma bolsa aqui Isso é A minha bolsa Wait What? É mesmo? Deveríamos olhar Dentro dela Romar A minha bolsa Ai meu Deus O que é esse cachorro? É Romar Eu posso ficar com isso Wait What? Ei O cachorro é meu Isso é importante Tudo bem Cage What? Isso é Uma lembrança Que o meu melhor amigo Usava Que? Que Mesquinho Para fazer uma cópia dele Quer dizer O Joe Você o conhece? Eu escutei um pouco Sobre ele Entendo Ahm Colocar no bolso Joe Eu lhe recompensar Os seus arrependimentos Ok Esse foi o estranho E o que que é isso aqui? Tem um livro verde Realmente se destaca Ok Esse daqui vai tirar Uma passada secreta Eu já estou até vendo Tem um pedaço de papel Preso ao quadro negro O que é isso? Formulário de consentimento What? Essa coisa O que? Ué O que que foi? Isso parece familiar Para mim O que? Eu já vi isso aí antes É de novo Aquela sensação Que eles tiveram E eu não Eu assinei O meu nome aí Cage É verdade É verdade Que eu não Também Assinou O que? Todos menos eu Estão Estão se lembrando Do passado Das suas memórias Com o Midori Nesse caso Por que eu não Já estou quase Me lembrando De alguma coisa Mas As partes importantes Não são Claras Talvez Talvez a gente Descubra Se continuarmos Sim Sim Ok Isso é estranho Demais Cara Tem alguma coisa Aqui que eu posso Clicar Além disso Não parece ser o caso Ok Então Vamos embora daqui Eu tenho dois lugares Novos Espera aí Vamos nessa Parada de cópia Aqui O que foi? Eu acho que o Hayasaka Quem achou o familiar Dessa vez Espera aí Tem uma moça Aqui Somente esse computador Está ligado É Só a área de trabalho Talvez haja Algum tipo de informação Eu li para a tela E Vi uma imagem Sendo exibida Isso não é uma foto Minha É O que? Altura Peso E alguns outros números Que eu não entendo É quase como Um exame físico Podemos parar de olhar Para isso Por enquanto Mas essa é suspeita demais Eu estou na minha escola Isso parece muito Aqueles lugares De escola japonesa Que eles tem Todas as informações Do estudante Você falar que ele tinha Uma sala de aula Bem embaixo Pera Tinha um portão No andar de baixo Tem uma sala de aula Uma galeria Uma sala de armários Estamos na escola What the fuck Essa é a escola Da Sarah Seria muito engraçado Se eu estivesse falando isso E na verdade não fosse Mas Ah Sabe sobre isso Eu quero pressioná-lo Ou Questioná-lo com calma Ah Pressioná-lo O que significa isso? Espera Eu não pesquisei Isso porque eu quis Esse é o seu computador Qual é o seu objetivo? Seu permitido? Desgraçado Droga Eu vou confessar A empresa na qual trabalho Se envolve com negócios De máquinas Informações médicas E Por causa desse trabalho Conheci um homem Da Asunaru Oi Na superfície O Asunaru É uma empresa destacada Que realiza pesquisas limpas Mas aprendi que Ela tem outro rosto Outro rosto? Ela está conectada A empresas obscuras E produz medicamentos ilegais Coisas dessa natureza Até ouvi boatas De que Dentre esses Havia drogas E remédios Para a eutanásia Eu também Eu vi sobre Pesquisas desumanas Na qual Não se deve falar Sendo bem agora Provavelmente Era uma pesquisa Sobre reprodução De seres humanos E você Lhes deu informações Minha? Que era? Não foi Apenas sua Me pediram Informações De todos What the fuck Seu desgraçado Não me diga Que a nossa Também Eu não sabia Eu não tinha ideia De que fariam Algo comigo Se eu resistisse O poder deles É imenso Não é exagero dizer Que controlam O lado sombrio Da sociedade Silêncio Para que você usou Esses dados Dependendo da sua resposta Talvez eu tenha Que te arrebentar Aqui e agora Ah Eu não ligo Pode ir Parem Que legal Sara liga Jim O que estão fazendo Miau Jim Por que estão sendo Carregados Ufa Me deixe descer Nerd 4 zoio Ah Me desculpa Que bom pra você Nerd 4 zoio Pararam a armadilha Do teto Miau Consegui me espará Graças a você Jim Eu sabia Miau É bom que fique grato Obrigado Jim Isso foi inesperado Eu fui salvo Eu acho Não Você não foi salvo Eu sou líder Miau É normal Ufa Foi um baita homem Jim Vem aqui mostrar Tua ferida É verdade A minha cabeça Tá doendo um pouco Miau Faça alguma coisa Gorila Maromba Ufa Quase espedaçado Pelos meus aliados Tudo graças ao Jim Ele parece gostar De você Você acha Apesar de ficar Me chamando De Nerd 4 zoio Sim Talvez seja Por causa disso Na verdade Quando viemos aqui Pela primeira vez Havia outra pessoa Inteligente Com óculos Era o professor Mishima Não foi por muito tempo Mas Jim e ele Agiram juntos Ele morreu Sim Morto pelo colar Ainda não sabemos Para onde foi A cabeça dele Até agora Oh céus Em sinistra A perspectiva Do Jim Foi a primeira vez Que ele viu uma pessoa Com quem conversou Morrer Diante de seus olhos Será Será que eu poderia Salvá-lo Certamente que ele tem Arrependimentos Assim O Jim Está me associando A ele E foi por isso Que Tentou me proteger Né Talvez seja por isso Mas que idiota Ele quase morreu Para alguém Que mal conhece Quando eu nem sou Um humano Não acho que Esse importe Para o Jim Vamos Você não vai querer Se separar Né Pera Vocês simplesmente Vão deixar o cara aí É o meu Perfil Que está nessa tela Qual é cara Um quadro branco Sem pistas aqui Ah Partilheiros Estão cheios De comerços médicos Não tem nada Aqui mesmo Sério Um livro amarelo Na parte de trás Por favor Devolva tempo Pera É igual O livro da É igual O livro da outra sala Só que foi um livro Vermelho Naquela outra sala Do Ha 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 Biblioteca Tem outro livro Isso é uma biblioteca Não Taro Vai ser complexo Para uma biblioteca É mais como um labirinto Siga o mapa Não tome nenhuma direção estranha E você não se perderá Certo Ah O meu mapa Não mostra nada De labirinto Aqui Tem livros Aqui Tem uma lacuna normal De livros verdes Tem uma lacuna normal De livros azuis De livros vermelhos E de livros amarelos Eu sei onde tem O livro verde Eu sei onde tem O livro vermelho E eu sei onde tem O livro amarelo E eu acho que Sei onde vai ter O livro azul Agora Wait Cage Uma cabine Policial Meu coração Está batendo rápido Para eu fazer Uma visita aqui Pera aí Aqui não é uma escola Esse lugar Nós temos Meu Deus Calma lá Nós temos Uma galeria de arte Quem aqui era artista Aquela Obstrutora Ela era uma artista Aparentemente Eu não lembro De outra pessoa Do nosso grupo Que era artista Talvez tenha Mas eu não me lembro Tem o ringue Que era daquele Outro boneco Que morreu Tem Essa sala de Eu estou mexendo Com o Maso Mas vocês não conseguem ver Mas eu vou descrever Tem a sala De impressora Que acabamos de sair A sala lá Do cara Do Hayasaka Tem uma sala De aula Com a parada Do Joe Tem uma biblioteca Que eu acho que Não se atrela a ninguém E tem Esse lugar aqui De policial Será que teremos Outro Andar em breve Que nós temos Que subir E vamos encontrar Várias coisas Relacionadas A todo mundo Eu já estou chutando A esse ponto Várias coisas Na minha cabeça Mas o interior Da cabine de policial Está totalmente escuro Nem uma única mesa Está completamente vazia Um carro de policial Estacionado Não acho que tem Combustil Mas a porta Está abrindo Ah Tem uma carteira No banco Oi Cage O que foi Sim Com certeza Esse deve ser O lugar Das memórias Para o seu amiguinho Policial Se precisarmos De memórias Eu irei te contar Agora Lembra da história Que eu te contei Sobre o porquê De querer virar Policial Oh 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 guri Você machucou De novo Oh Era um cara Velho Ah É aquele velhote Da patrulha Geralmente Eu prefiro Ser o policial Ok Eu não sou um velhote Me deixa em paz Eu só tropecei Ha 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 Que mau humor Entrou em uma briga Não foi Eu Eu vi o que Que rolou ali Ah Faço pela delegacia Nós Temos um café Delicioso Lá Foi por isso Que começou A socá-lo Olha Aqueles caras Estavam zombando De mim Lutar pela justiça Eu gosto disso Mas não é muito legal Por que não Eu estava certo Não estava Exatamente Quanto mais está certo Menos motivo para sair na porrada Não acha Mas policiais usam a força Para impedir criminosos Não usam Por vezes sim Claro Mas Bem guri Você quer ser o policial É E se eu quiser Bem Você viu seu amiguinho policial E se tornaram na hora Ha 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 Isso é um problema Ah Guri Não Queijo Tem algo maneiro para você Hã É um amuleto da sorte Do senhor policial Aquilo Que está sempre usando Não é importante Sim é Seria um problema Se perdesse Então eu não quero isso E Tipo Isso não significa Um desejo de parto seguro Sim Porque o senhor policial Vai ser pai em breve Ha Ok Vamos fazer assim Queijo Quando você se tornar um policial Vem me devolver isso O que? Bem O dever me chama Vem me visitar algum dia Queijo E não deixe seu café Na xícara da próxima vez Ei Eu Não posso fazer promessas Eu tenho grandes esperanças em você Rapaz Então É O que que isso tem de relevante Ha Eu nunca pensei que chegaria o dia em que eu falaria isso para alguém Queijo Que história mais longa Não Deve ter sido boas memórias Sim É um Lugar importante para mim Ha E eu que tinha certeza que era o lugar para onde me traziam Sempre que eu me envolvia em uma violência Auge Que memória terrível Tá legal Não tem nada aqui então Olhando para o mapa Estivemos em todos os lugares nesse andar E o Midor não estava em nenhum Porra Que estranho Já estivemos em todos os andares Os lugares Tem algum lugar que ainda não fomos Ele passou por nós e desceu Hum Tem algum lugar onde ainda não fomos Tipo Uma sala secreta Falando para pensar Eu sinto que o mapa do piso 5 é estranho comparado ao 4 Tem uma abertura aqui Aqui no meio não é? Eu sabia Tem exatamente o mesmo layout do piso 4 Mas Não é espaço central no piso 5 Talvez Só não tenho desenhado É possível Qual seria o sentido De ter um layout semelhante? Se for o mesmo layout do piso 4 Tem apenas uma sala conectada ao centro A biblioteca Faz sentido Então Calma Se houvesse uma sala central acessível A partir dessa biblioteca labiríntica Seria aqui Um painel de controle Realmente tinha uma sala O Midor não tá aqui Eu sei que eu vou tomar um cesto a qualquer segundo Mas Tá legal Calma Tem um colar aqui Pegar E se for uma armadilha? Não vai explodir Para de entrar em pânico Vamos pegar ele sim Se conseguimos analisá-lo Podemos até descobrir como resolver essa coisa E se isso Os fizesse explodir? Boom Ah Faz-me só Seu estúpido Não é hora de ficar brincando Bem Perigoso então Deixa seu amiguinho policial ficar com ele Ok O que foi isso? O monitor ficou vermelho Que? Ai meu Deus Ah Ué Eu sou Chamou Sou Bom dia Quem são vocês? Quem é esse cara? É uma inteligência artificial O meu nome é Shinsu Kimi Prazer em conhecer vocês Shinsu Kimi É o verdadeiro nome do Sou Hum Preciso de alguma coisa Eu fico com vergonha Quando estão me encarando assim Sou Sabe quem é a Kana? Sou Desculpe Eu não entendi Quem é você? Ah O quanto sabe sobre o jogo da morte? Jogo da morte? Jogo da morte? Como assim? Parece perigoso Ele não sabe nada Não É parecido com ele Mas não é o Sol Isso é Provavelmente uma inteligência artificial Reinicializando Certo? Quê? As inteligências artificiais São aproximadas Das pessoas reais Atualizando seus conhecimentos E personalidades Em outras palavras O Sol que estamos vendo É o Sol antes do jogo da morte Aquele que não sabia de nada Ou melhor O Shinsu Kimi Antes de tomar o pseudônimo Ah Do que vocês estão falando? Eu duvido que tem informações então É Mas o que ele faz aí então nesse caso? Mesmo assim Eu quero conseguir o máximo de informação possível Tem alguma coisa Sobre o Midori? O Midori Verdade O verdadeiro Sol Hyori Por favor Fale-nos sobre ele Esse Sol de que estão falando Com certeza Quer dizer Hyori Na verdade O conhecemos então Queremos saber um pouco mais sobre ele Ele É um amigo assustador Amigo? Acho que foi no ensino médio O conhecido da escola E começamos a conversar Mas sempre que eu olhava nos olhos dele Eu me sentia muito inquieto Ficava com tanto medo Que eu começava a suar Eu ficava ansioso Ele realmente parecia gostar de me ver assim Chama isso de Amizade? Só descobri isso Mais tarde Mas Ele nem era o aluno da minha escola Quem o Hyori é de verdade Isso eu não sei Embora tenha aprendido muitas coisas Na casa dele Você conheceu faz tempo Hã? Sim Mas Ele Um dia ele morreu O que estão fazendo? Ua Não! Hein? Sentindo a sede de sangue Midori Isso é meu Sabe? Agora parem de atumar com ele Ok? Desculpe Eu vou desligar agora Não Então Ei Pare de me devolver esse colar Ei Seria problema se perdesse Bem É o colar que eu estava usando Seria Solitário Se Ser um único seguro Não há razão para devolvê-lo Se ele pode tirá-lo Talvez Possamos descobrir como removê-lo Nós mesmos Céus Isso é um colar para os mortos Completamente diferente dos seus colares Ah Ok Ok Eu vou usar um sobressalente então Vai colocá-lo mesmo Perdeu a cabeça cara Mas que arrogante Você não está nem um pouco com medo de entrar no campo do inimigo Ah Mas eu estou Por isso que tem uma arma comigo Ela tem quatro balas O quê? Não se preocupem Se vencerem poderão avançar alegremente para o próximo andar Mas eu vou tentar o meu melhor para ser um tiro só Levando a uma morte Quero levar pelo menos quatro pessoas comigo What? Agora Devemos começar Como assim? Não brinca comigo Nós realmente vamos fazer isso Pensar em um outro jeito Não é possível Não tem um outro jeito Hã? Realmente ficará satisfeito com a violência simples assim Midori Parece que Isso perturbou Vamos estabelecer uma regra E lutar Não é o seu sagrado jogo da morte afinal Você realmente é a melhor senhorita Sarah What the fuck? A quem então? Então Por que não brincamos? Se pega, pega O Midori tirou algo do bolso e apertou o botão Hã? Uou Não A pessoa com luz vermelha é quem tem que pegar Algo assim de novo É sério? Após exatamente uma hora A pessoa que está pegando perde Bonito e simples, não é? Se não quer perder Toque em alguém Espera Ainda tem perguntas Diga claramente Pegar alguém realmente Transfere a luz Ela não será multiplicada Hã? Por que não testam? What the fuck? Seu cretino Espera Vamos atrás dele, Sarah Temos que ir Não acredito, cara Tá legal Então no próximo episódio de Eu sei Me desculpa Vai ser esse o cliffhanger Nós iremos atrás do Midori E Tentar não morrer em uma hora Espero conseguir sair daqui vivo Então até mais Vá 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 Vá